O Centro de Convivência da Juventude atende crianças, jovens e adultos com atividades de cultura, lazer, música, esporte, inclusão digital e qualificação profissional. Se você ainda não conhece o centro e deseja participar de uma das atividades, há vagas disponíveis para algumas modalidades. Uma luta que serve de base para o ensino da disciplina, do respeito e da inclusão. O judô é para todos, para as crianças como o Eduardo, que é autista. O judô representa para mim um meio de luta, defender, que nem minha capoeira. Eu gosto de brincar, lutar, treinar, porque é muito legal aqui, eu gosto de fazer tudo. Eles estão interagindo com outras crianças, a gente não trata eles de maneira diferente, todos eles são tratados de maneira igual e é justamente a inclusão social, eles fazem as atividades juntos. Do judô para a ginástica rítmica, alongamento, disciplina. Nessa turma de 7 a 11 anos, as meninas são pura energia. Eu aprendo muitas coisas e é muito divertido fazer ginástica. Eu acho muito legal, porque é tipo, a gente faz muita coisa, a gente dá cambalhota, a gente faz essas coisas. Tipo, a gente também aprendeu a fazer estrelinha aqui, eu não sei fazer estrelinha, mas agora eu aprendi aqui na ginástica. A ginástica rítmica, eu digo que são bailarinas que usam aparelhos, né? Ela traz alguns movimentos do balé, só que na ginástica a gente usa cinco aparelhos, que é o arco, a massa, a fita, a corda e a bola. Ela também está nas Olimpíadas, né? Ela é um esporte onde a gente trabalha com a coordenação motora, equilíbrio, agilidade, flexibilidade, musicalidade e várias outras partes do nosso corpo. Na aula de música, os alunos encontram a melodia do violão. Muitos já chegam com algum conhecimento, uma preferência por um instrumento musical. É o caso do Ayas, de 12 anos. Foi meu pai que quis me colocar no violão, ele, quando era criança, ele tocava violão, mas só que ele parou. E aí quando eu nasci, fiquei mais velha e quis me colocar na aula de violão, para eu ser um tocador profissional. No primeiro, na primeira vez, todo mundo tem dificuldade, mas ao passar do tempo, fui aprendendo já a maioria das coisas. A interação entre os alunos surge aos poucos. No fim, eles unificam o aprendizado em torno da música. A música, hoje, cientificamente falando, é quase uma terapia, porque ela trabalha basicamente todas as funções cerebrais ao mesmo tempo, né? Desde a coordenação motora, a parte lógica e a parte emocional, a parte de concentração. E já há muitos estudos que provam que o aluno que estuda música, por ele trabalhar todas as partes do cérebro, todas essas questões, ele geralmente tem um rendimento melhor na escola regular. Essas são algumas modalidades oferecidas de forma gratuita pelo Centro de Convivência da Juventude. Segundo o superintendente de programas especiais da Assembleia Legislativa, a grande procura por essas e outras atividades fez com que novas vagas fossem abertas. Nós resolvemos fazer uma reavaliação, redimensionar o nosso espaço e redimensionar as turmas. E aí nós conseguimos abrir vagas para quase todas as modalidades, tipo futebol, capoeira, coral, ginástica rítmica, karatê, jiu-jitsu. Então, assim, praticamente todas as modalidades, que são quase 20, que nós ofertamos aqui no Centro de Convivência da Juventude, no bairro Buritis, no Polo Buritis, nós estamos recebendo novos alunos. Lembrando que o balé é a partir dos 5 anos, as outras modalidades nós temos dos 7 até os 17 anos. E então, gostou? Para se inscrever nas aulas é fácil. É identificação básica, o CPF do pai, ou da mãe, ou do responsável, da criança, em comprovante de residência, e nos procurar aqui mesmo no Centro da Juventude, aqui no Buriti, e dizer qual que é a modalidade e fazer a sua inscrição. É gratuito, as inscrições são gratuitas, e as modalidades são no período da manhã e da tarde, e assim, duas vezes na semana. Então, não atrapalha qualquer outra atividade que a criança faça na sua escola, e tem que estar na escola também, né? Um dos critérios, uma das exigências é que tem que estar frequentando a escola. Um dos critérios, um dos critérios, um doshead, e tal, sem dois por um ACEs. Obrigado.